Vamos ver se a gente consegue pegar ela abrindo toda, né? A primeira a gente viu soltar a teta. A primeira a gente tava aqui, aí o negócio começou a abrir, aí ela levantou. Isso, vamos ver agora lá. Vamos ver se a gente consegue pegar abrindo a segunda, né? Vamos ver, vamos soltar. Vai, filhinho. Não demora? A gente aqui pegou no solzinho e de repente a pétala soltou. É, de repente tá abrindo aí. Parece, né? Uma bolsinha, né? Parece uma bolsa. Ela começou rasgando assim do lado, né, Sara? A gente tava vendo a corzinha pela lateral do recorte. Foi uns 25 minutos depois que abriu a segunda. Ela enganou a gente. Eu acho que agora que vai ser a segunda. É agora, você acha que vai ser aonde? Isso aqui, sabe por quê? Tá ficando roxinho. Vai abrir, vai abrir, hein? Mãe, esse é só velho. Esse lado ali? Mamãe, a corzinha é tão velhinha e a bichaninha é a corzinha. A bichaninha tem corzinha, mas a bichaninha tem corzinha, mas a bichaninha tem corzinha. Engraçado, parece que vai começar pela pontinha, mas começa debaixo, né? Abriu! Abriu, Sara! Abriu! Abriu! Abriu todas! Minutos, desde que abriu a primeira pétala, que ela rasgou. Olha, olha aqui! Se chegar o propósito até um pouquinho, ele vai abrir essa coradinha para trás. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!